Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal 3Dus mais uma vez. E hoje eu tô aqui com mais convidados pra jogar e bater um papo com dois caras, muita gente fina aqui. Primeiro, João Toledo, um dos criadores do Porradaria. Fala, João. Bem-vindo ao canal. Muito obrigado por estar aí. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de apresentar, mostrar o jogo aí pro pessoal. Porradaria. É, isso aí. Tô aqui com o meu brother de Porto Alegre também, que agora é criador de conteúdo no YouTube e no Instagram também, da Greenhouse BG, Gustavo Razia. Fala, galera. Beleza? Boa tarde. Tamo aí hoje pra descer a porrada nesses caras aí. E hoje, então, a gente vai jogar aqui o Porradaria Card Game, que o João é um dos criadores, né, João? E vamos ver como é que funciona. Mas antes, eu queria, vamos bater um papo aí. Conta um pouco pra nós como é que foi a criação, o processo de produção aí, até o lançamento do jogo. Tá. Bom, vou falar um pouquinho de mim pra vocês entenderem melhor aí. Eu sou designer por formação, né, e dou aula há muito tempo também nos cursos de design. E em 2016, eu e mais dois professores resolvemos se juntar pra fazer um estúdio de design e poder aplicar um pouquinho do que a gente falava em sala de aula no mercado, né? E aí, em 2019, a gente começou o ano querendo fazer um projeto diferente, autoral, dentro do nosso universo, daquilo que a gente gostava, sem ser pra clientes, né? Então, a gente resolveu fazer um projeto nosso ali. E aí, começamos a desenvolver personagens, ter ideias, pesquisar. A gente sempre jogou game board, mas nunca fomos produtores de conteúdo, nunca fizemos parte, assim, do mercado em si. E a partir de 2019, a gente começou a entrar de cabeça nisso e... Dando aula de design há muito tempo, adentrando projetos há muito tempo. A gente orientou muitos projetos de jogos em TCC. Jogamos tanto design gráfico com papel... Esse processo já fazia muito parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E aí, resolvemos colocar tudo isso em prática e desenvolvemos porradaria durante o ano todo. Foi muita pesquisa, foi muito processo criativo. A gente conseguiu fazer com que o escritório continuasse com os clientes. E aí, os clientes pagaram o desenvolvimento da porradaria. Então, a gente investiu em nós mesmos para poder produzir um jogo e lançar. E foi muito bacana esse processo, sim. Foi algo tremendamente desafiador e muito rico para a gente como profissional e como gamers, né? Eu sou do par de game, eu sou de família, de entrada, os jogos mais... Não pesado, não tão pesado, mas assim... Tem o meu sócio que é... Ele gosta de jogos de cinco horas. Fala, não, tchau! Mas a gente conseguiu juntar um pouco de todo mundo aí para tentar trazer um jogo divertido, legal e que fosse para juntar galera. A gente deu azar da pandemia, né? Que a gente lançou ele no meio de uma pandemia louca e aí a gente não conseguiu mostrar, fazer evento, né? Divulgar da maneira como a gente viu que aconteceria, que seria divertido fazer. É, na verdade, esse ano foi bem complicado o que ela disse, né? O evento faz a diferença, principalmente quando é jogo novo, porque o pessoal vai conhecer o jogo, vai comentar, né? E o evento é muito bom para isso, né? Principalmente para isso, né? Os que eu participei, eu vejo que o pessoal acaba jogando e começa a comentar e aquele boca a boca ali depois se espalha. No meio digital a gente fica meio preso, né? O pessoal não tem a chance de experimentar tanto o jogo, fica... complica bastante. Sim. Mas falar em experimentar, tu já jogou ele, né, Razia? Razia. Joguei. Eu falo Razia, mas é Razia. Joguei, joguei várias vezes, inclusive. Logo que ele chegou, assim, com a Bárbara, foi uma atrás da outra, porque em dois jogadores ele é rapidinho, né? E é um jogo bem divertido de jogar. Vocês vão ver que é um jogo... Ele flui muito bem, ele é fácil, as regras, as coisas tudo fazem sentido. E é um jogo muito gostoso de jogar, como diria a Bárbara. E ele vai de 2 a 10, é isso, João? A porradaria pode ser mano a mano ou pode ser quase alguma briga generalizada com 10 jogadores. Cara, ele vai de 2 a 10. A gente tinha mais personagens aí, por uma questão de produção, né? A gente queria trazer uma produção de qualidade, que fizesse jus aí a tudo isso que a gente joga. Uma das principais referências pra gente de qualidade de jogo foi o King of Tóquio, né? Jogou muito e viu a questão da produção do material, da dinâmica. Então é uma referência muito grande pra gente entrar na direção de arte, né? De apresentar os personagens, de como trazer a informação. E a gente tinha mais personagens, mas pra fazer uma produção viável, que fosse acessível, num valor que a gente gostaria de chegar, a gente reduziu isso pra 10 personagens e dividiu em 2 decks. Então se você tiver o deck 1, você joga com qualquer um desses 5 personagens, entre eles todos. Se você tiver os 2 decks, você pode misturar os personagens e jogar um contra o outro, né? Então ele vai de 5 a 10. Confesso pra vocês, a gente nunca conseguiu fechar 10 jogadores. A gente fechou em 8, acho que foi o máximo que a gente conseguiu juntar, né? Em playtest, a gente fez muito isso durante 2019. A gente testou um monte de possibilidade, mas assim, 10 jogadores ao mesmo tempo a gente nunca fez. Mas dá pra jogar, assim, dá pra juntar uma mesa grande aí de pessoas. Mas um deck só, ele é pra 1 a 5, 2 a 5, né? Um não, não dá pra jogar modo solo ainda. A gente tá, agora veio o deck 3 e algumas novidades aí que a gente já tá vendo que dá pra incorporar, sentindo como é que o pessoal tá experimentando o jogo e trazendo o feedback pra gente. Tá sendo muito bacana esse momento agora. Então ele vai de 2 a 5 jogadores no deck 1 e 2 a 10 jogadores com os 2 decks, que dá pra fazer uma bagunça boa aí. Se for parar pra pensar, a grande maioria dos jogos hoje que é comercializado é de 2 a 4 jogadores, né? Uma caixa grande. Então aí com um deckzinho, bota no bolso, vai de 2 a 5, né? Sim. A gente pensou muito nisso daí, assim. A gente queria algo que fosse leve, rápido, fácil, prático. Que a gente pudesse colocar no bolso, na mochila e não se preocupar muito em como levar pra uma viagem, pra praia, pra um boteco. Deixa ele ali na bolsa que dá pra passar um tempo aí de diversão com o jogo. Bacana. Falando em boteco, de só fazer um adendo, que as cartas, elas têm uma qualidade absurda. Então não tem problema de tu jogar enquanto tá tomando alguma coisinha. No meu caso, o refri. Mas pra quem gosta de uma cervejinha durante o jogo, as cartas têm uma qualidade absurda, cara. Não tem problema. Vai na fé que é sucesso. A gente tava tendo um papo antes aqui, a gente começar a gravar e falando. E o João, então, tu é professor, né? Tu dá aula pra grupo, pra uma disciplina de design de jogos, né? Eu sou professor, eu sou designer por formação. Entrei na faculdade, eu já sou do século passado, né? Entrei na faculdade em 98, já faz um tempinho. E eu sou professor desde 2004, nos cursos de design e de publicidade. Então, direção de arte e tal. Dou aula aqui no Senac, em São Paulo, na graduação. E nessa grade nova, no Senac, tem uma disciplina que chama Projeto Jogado. E aí, nessa disciplina Projeto Jogado, os alunos têm que desenvolver um jogo em um semestre, né? Pode ser em grupo ou pra gente ser individual, mas cada um tem que, cada projeto, cada grupo ali, cada um tem que desenvolver seu próprio jogo na disciplina. E a gente colocou em prática todo o processo do porradaria ali pra metodologia, né? Então, pesquisa, desenvolvimento, a conceituação, a dinâmica mecânica. Nossa! A parte mais complexa, acho que, pra aula é fazer com que os alunos entendam a questão das mecânicas, né? Que mecânica você vai escolher pra incorporar num projeto seu? Porque você, às vezes, quer alterar a mecânica pra que ela funcione a seu favor, né? Como autor, como game designer. E, na verdade, não. A mecânica, ela tá lá, ela tá dada. A gente tem que ver o que o jogo pede. E aí, essa avaliação, assim, é muito bacana, porque quanto mais você joga, mais o repertório você tem pra conhecer essas mecânicas, né? E os alunos, às vezes, chegam muito cruz, né? Eles jogam mesmo os jogos banco imobiliário, jogo da vida, é um xadrez, né? Só que, assim, quando vai pra parte de construção mais complexa, aí fica mais divertido, só que, né, a conversa muda um pouquinho, porque é muita coisa, né? A complexidade é muito grande. Então, você tem a metodologia, a pesquisa, de repente, se você quer trazer um tema, você tem que ter coerência. Aí, tem a parte de mecânica, tem a parte de teste, e aí, os alunos, às vezes, têm uma resistência, né? A mudar uma proposta inicial. Eu diria que a gente, como professor, faz o papel de uma editora, né? Quando vem um... Quando recebe um projeto, uma ideia de jogo, fala, ah, tem que acertar aqui, aqui, aí, ali. Aí, a pessoa fala, ah, não, mas o jogo é meu. Aí, você fala, tá, mas... Pra ser um jogo pro mercado, a gente precisa fazer algumas adequações. Eu entendo o lado do game designer, e eu entendo o lado de orientação de projeto. Então, é muito bacana ver aí. E, no final, vou dizer pra vocês que tem jogos incríveis. Ah, eu imagino. Essas são as coisas muito legais aí, né? Nossa, teve uma menina que fez um jogo de cultura hip-hop pra batalha de rima. Ah, que massa. Nossa, o negócio foi muito bacana, assim, porque aí, era um jogo, pelo menos, de três, porque tem um contra o outro e tem um juiz. Eu nem sabia que nessas batalhas de rima tem um juiz, né? No que coincide ali. Então, fica uma coisa, nossa, muito bacana. É bem legal mesmo. Mas aí, os alunos têm liberdade total também de trazer a proposta que eles quiserem. Não, legal. Na verdade, eu estudo essa parte também de criação de jogos e eu tô me debruçando nisso, buscando de mecânicas, assim, pro ensino, né? Quais são as melhores mecânicas? Quais mecânicas a gente pode substituir, né? Pra questão do ensino. E a literatura sempre faz isso, né? Bons livros vão dizer, ah, vocês têm que jogar, joguem pra conhecer. E aí, tu deve pegar muito aluno que não deve conhecer os jogos modernos e deve ser um desafio bacana, assim. Acha que as primeiras aulas tu devem levar uns jogos pra eles e jogar em aula, é isso? Duas semanas só de jogar pequeno. A gente se encontra... Três vezes na semana, né? O projeto, ele acontece, sei lá, segunda, quarta e sexta. E ele é um projeto bem intenso e bem rápido também, né? Porque tem que acontecer tudo muito rápido. A primeira aula é assim, gente. Na segunda, quarta-feira, todo mundo com jogos e a gente... Foi tudo online no semestre passado, né? Mas o Tabotopia ajudou demais. A gente faz umas dinâmicas ali de... É mais pra experimentar ter... Saber como o jogo funciona. Então, às vezes, a gente nem termina a partida. Porque tem aula das oito da manhã às onze e meia. Então, você joga uma hora de um jogo, chegou até onde chegou, beleza, passa pro próximo. Pra conhecer mesmo as diferenças entre um repertório maior de como... Do que pode fazer, né? Do que poder trazer pro seu projeto, né? Então, são duas semanas aí de jogatina e análise e conversa depois, né? Porque a gente para uma meia hora antes de acabar a aula pra saber também o feedback dos alunos, quais eles gostaram mais, quais menos. E aí você começa a ver o perfil, né? Aquele ali é a party gamer, aquele igual de um euro, aquele ali gosta do abstrato, aquele ali gosta de Ameritrash. E aí você começa a apontar, então, esse que você gosta é assim, assim, assado que funciona. Esse daqui é de outro jeito. E aí, é até uma aula legal porque é uma aula de autodescoberta, né? Você começa a se entender melhor como jogador pra poder produzir melhor para o jogador que você quer que jogue seu jogo, né? É bem bacana, assim, esse processo. Ah, legal. Uma experiência bacana mesmo. Vai ser bem divertido também ao mesmo tempo. Eu já me... Os meus alunos que são de licenciatura de matemática, eles criam jogos bem legais, assim, fazem as coisas, imagino que aí também deve ser bastante coisa. Sim, sim. Então tá. E aí, e o Porradaria, como é que foi? Saiu quando? Foi a data do lançamento? Como é que foi o financiamento? Não, não foi o financiamento, né? O Porradaria. Teve também, a gente teve. A gente sabia que... A gente não... A gente queria, claro, né? Chegar a 100% de cobertura, mas a gente sabia que como o primeiro jogo na área de jogos, né? A gente tá há muito tempo no mercado editorial. Sim. Então o meu sócio é editor da DC Comics, ele faz toda a parte dos especiais do Batman, a capadura da DC, igual o Monstro e tal. Então ele é editor... A gente tá há muito tempo trabalhando com o mercado gráfico, né? Aí no mercado de tabuleira foi o nosso primeiro projeto. Então a gente sabia que a estreia, digamos assim, ela é mais complicada. Tem que mostrar, fazer nome, né? O pessoal tem que conhecer, gostar do jogo. Então é um processo maior. Então a gente colocou no financiamento coletivo sem a pretensão de completar tudo, mas a gente tinha um investimento do próprio estúdio. Então a gente tinha os projetos que estavam... A gente tava sempre capitalizando, sobrava uma grande, um projeto, a gente guardava pra poder produzir porradaria. A gente conseguiu 35% da verba foi pelo financiamento coletivo, pouco mais de um terço do valor do total na produção. Então deu uma ajuda maravilhosa, assim. Sem isso a gente também teria muito mais dificuldade de produzir. E a gente colocou ele em financiamento coletivo no finalzinho de 2019 pra 2020, indo até março, assim. E em março a gente fechou o financiamento coletivo e começou a pandemia. Ela queria mandar pra gráfica. E aí foi um caos, porque teve que esperar e aí passou um mês, dois, e aí a gente, meu, fechou o financiamento, temos que produzir, mas a gráfica tá parada. Mas todo mundo entendeu por conta do coronavírus. Acho que foi... Isso foi uma coisa muito bacana. Eu queria até falar que as pessoas foram muito compreensivas com esse momento que a gente tá vivendo, né? Então... E assim, a gente também tentou ser compreensível por todo mundo, né? Com aluno, com cliente, assim. Acho que esse momento tá sendo um momento bem... economicamente. A educação, né? A gente saiu da sala de aula por uma câmera. Então foi tudo uma doideira. Foi mesmo. E aí a gente conseguiu produzir e receber esse jogo no final de outubro na Spill. Então, sei lá, um mês antes da Spill a pessoa falou vocês querem participar? A gente falou vamos. e aí a gente conseguiu acertar tudo pra mostrar ele na Spill. Então a gente lançou oficialmente no finalzinho de outubro. E aí começamos a colocar no mercado, né? Divulgar. Aí já tinha o site, já tinha... A gente começou a mandar pros produtores de conteúdo. Naquela torcida, né? Tomara que o pessoal goste do jogo e faça alguma coisa. E foi muito bacana, assim. A gente teve uma receptividade muito grande e muito boa, assim. Principalmente por conta do visual das cartas, né? Como estudo de design a gente sabia que ia ser um diferencial nosso. A gente sabia que podia garantir uma qualidade bacana na direção de arte. Então a gente investiu muito nisso, assim. Tempo mesmo. Foi um ano de desenvolvimento, né? O processo todo de 2019 foi só pra gente fechar o projeto do jogo. Desde a criação dos personagens até o layout final das cartas. Finalzinho... Comecinho de 2020 a gente tava com tudo fechado. E daí pra frente a gente foi mostrar e trabalhar em cima da divulgação. A quarentena atrapalhou um pouco. A gente não consegue fazer o evento. Então a gente vai nas lojas e o pessoal fala assim, tá vendo aquelas mesas lá? É tudo pra jogar, mas não vem ninguém. É triste, né? A gente tá risada, mas é triste, na verdade. É triste. Não, é muito triste, assim. Mas aí a internet virou o canal, né? A gente... Aí o Gustavo também, acabamos entrando em contato com ele. a gente mandou pra um monte de gente, o pessoal gostou. Alguns falaram que não encaixam muito no nosso tipo de jogo. Tá tudo certo. Só das pessoas conhecerem, né? E saberem que o jogo existe pra gente já é legal. Porque mesmo não fazendo parte do perfil do canal, do Instagram, do blog e tal, quando comentarem já dá pra trocar ideia. Então isso é legal. Então a gente queria mais mostrar o jogo. E tá sendo muito bacana, assim. A gente tá com uma loja virtual, tá com umas parcerias com loja no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. No sul ainda não tem. Mas temos o pessoal que produz conteúdo, a gente entrega pro Brasil inteiro. Tá vendendo de pouquinho, então todo mês pinta meia dúzia de vendas aqui e ali e tal. Então tá sendo bem bacana ver a estrutura do jogo crescendo. crescendo. E a gente tá com outros projetos também, tudo dentro do universo porradaria, mas com linhas completamente diferentes, assim. Ó, legal. É, agora a gente tá trazendo primeiro uma HQ. Ah, que massa. Ah, esse daí depois eu vou mandar pra você a capa, tá show de bola. Ah, que massa. Você já viu o jogo Apagão? Sim, sim. Então, o Abel, que é o ilustrador do Apagão, é um dos ilustradores da revista. Ah, que massa. Então, tá show de bola, assim. E é bem bacana. Aí conta o porquê dessa treta toda. E, além do deck 3 que a gente tá começando a criar, já vai ter o índio ali que a gente tá até conversando. E, é, só um spoiler, né? E a gente também tá com projetos de jogos um pouco mais estratégicos, né? Sempre nessa ideia de party, né? De ser uma coisa mais simples, mas nem por isso desmereceu o mais simples, né? Se a gente quer trazer um pouco de estratégia, trabalhar com tiles, a gente tá pensando em alguns outros jogos usando esse universo do porradaria de personagem, né? Que tem Amazon, tem Angaceiro, tem M.E.P.A. Então, a M.E.P.A. dá pra fazer um jogo de espionagem. trazer um pouco desses elementos narrativos pro jogo. Então, a gente vai começar, a gente já tá começando a pensar em outros jogos aí nessa linha de acordo com cada personagem, com cada estilo, cada um aí. Vai ser um universo expandido dos personagens de porradaria, então. Isso, exato. Com temáticas, cada um com a sua linha de jogo ali. Então, você pode ter certeza que, assim, o samurai vai ser uma coisa mais estratégica, né? Os orientais são estratégicos. Então, a gente vê o, sei lá, espiando, vai ser uma coisa mais otada pra jogo de controle de área, assim, como é que fala? Influência, né? Controle e influência de área ali e tal. Então, a gente tá pensando em algumas mecânicas de acordo com cada estilo pra ir começar, tá escolhendo um ou dois pra começar, mas vem coisa por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, João. Falou que vai vir a HQ aí onde vai contar o porquê dessa treta toda aí com essa... Os personagens, eles foram desenvolvidos antes, já pensando nessa treta maior ou não? Tipo, primeiro foram criados os personagens e agora estão abolando uma história pra unir tudo e fazer sentido. A gente criou os personagens. A gente criou os personagens. A gente tava no escritório, quando a gente começou a fazer o jogo, a gente falou assim, o que vocês gostam? O que cada um que gosta? Ah, eu gosto de tal coisa, eu gosto do Batman, eu gosto do Machado de Assis, aí tem um dos nossos sócios que não joga, ele joga buraco. Quer dizer, não joga jogo moderno, ele joga buraco. E ele fala, não quer saber dessas coisas aí não, vocês são tudo loucos, vocês ficam jogando aí, só que é legal porque é o contraponto da balança, né? Ele é o que a gente quer, a gente chama ele. E a gente criou os personagens, começou a natural pra gente e trazer essas ilustrações pra carta. Agora, esse universo todo foi uma consequência do porradaria, a gente viu que tinha que ter uma amarração, né, pra, por que que eles estão nessa treta toda e a gente pensou o seguinte, se você colocar aí o universo Marvel, DC, tem cara que voa, que escala a parede, viaja no tempo, então tudo é permitido. Então a gente não se prendeu a nada, a gente não colocou nenhum tipo de obstáculo ou objetivo ou empecilho criativo. então foi bem lindo, enquanto era tudo pronto, beleza, agora a gente tem uma treta pra resolver, né, o que que tá acontecendo aqui. E aí, gente, aí foi tirar as cartas de jogo, colocar uma breja na mesa e ficar falando sobre possibilidades, assim. A gente, só falando um pouquinho da narrativa, a gente quase que explica a existência do ser humano no nosso prólogo aí pra explicar essa treta toda. Então é bem narrativa fantástica, né, tá dentro do universo aí bem geek. E a gente, eu, assim, eu sou, eu tô proibido de trazer jogo pra casa e quadrinho. Assim, eu não posso mais. Então a gente, já que não pode trazer, a gente faz, né. O bom disso aí, o bom disso é que a gente jogando, a gente às vezes se apega a um personagem. Sim. E quer ficar jogando sempre com aquele personagem e daqui a pouco tu ter o background dele, ter uma história envolvendo, vai cativar muito mais. Sim, e no, nesse caldrão tudo, é tudo no Brasil e com as nossas referências, né. Então a gente, inclusive, separou por região. Tem aí a personagem que é mais voltado pro sul, porque tem características mais específicas. Então o cangaceiro, por exemplo, nem precisa falar, né. É lá de Sergipe, Aracaju, sertão lá do negócio. E o, como é que, cadê o outro? O Chacar, né, que é um negão grande, enorme e tal, ele vai ser na Bahia. A gente tá trabalhando com estereótipos, né. A gente sabe que é pra definir aí o que que... O Brasil é um país enorme, então a gente tem uma diversidade gigantesca, e então a gente tá tentando adequar também o estereótipo, mas construir o conteúdo em cima desse estereótipo, né. Então vai ter... O estereótipo é o primeiro contato. Aí, a partir disso, a gente vai desenvolver toda a linha psicológica, a narrativa dos personagens. Então já tá meio que definindo onde cada um vai ficar, e aí o tipo de jogo, o tipo de quadrinho, o tipo de história que vem por trás. Então tem... E a gente vai... Tem um lance que na história esses personagens, eles têm uma certa longevidade. Eles estão há muitos anos aí nessa treta. então a gente vai colocar na narrativa históricos, né, então pontuar que essa personagem estava presente em tal lugar ali, então de repente tem uma guerra dos farrapos aí no sul, e tem lá a participação de algum personagem ali que foi importante pra definição do evento histórico aí. E tá também no contemporâneo, então vai aparecer São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, então os pontos que são mais reconhecíveis, mais acessíveis, a gente vai também trazer pra narrativa. Beleza, show de bola. Eu vou mudar, então vamos mostrar pro pessoal o jogo, vamos jogar, pra galera conhecer aí, já falando, eu vou mudar aqui, fazer a transição pra tela do Tabletopia. Pronto, pessoal, você tá vendo aí a mesa com os personagens, então isso aqui seriam os dois decks, na esquerda aqui a gente tem o personagem amarelo aqui, que é o... Esse é o monge, nosso monge Shaolin. Na verdade, a gente separou assim, a gente preparou a mesa pra ficar mais fácil da gente escolher e montar, fazer a preparação do jogo. Então aí começa o jogo escolhendo um personagem. Nós temos aqui o monge Shaolin, a pirata, o samurai, um guerreiro zulu e um alienígena. E do lado aqui a gente tem uma amazona, um espião, um cangaceiro, uma revolucionária e um gladiador. Tô mostrando pra galera então a primeira coisa é um cangaceiro agora aqui, acho que é um samurai. Uma revolucionária. Ah, então. É, o samurai é do deck 1. Ah, tá. Então tá, quem é que escolhe primeiro aí? Pode escolher. Detalhe que o Razia e o João já jogaram. Eu não joguei ainda, eu só li as regras e eu vi alguns vídeos aí. Eu vou deixar vocês escolherem primeiro, eu escolho por último que eu conheço melhor os personagens. É, eu sei. Eu tomei uma tunda dele a última. Ah, eu vou pegar esse guerreiro zulu aqui, então. Vai pegar o Shakara, então. Dizem, dizem lá na Greenhouse que ele apelou. Ah, é? Então é isso que eu quero. É isso que eu quero. Dizem, mas aqui eu não posso mais pegar ele aqui, estou proibido de pegar o Shakara. Deixa eu ver. Então quem é que eu vou pegar, né? Já que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir... Ah, cadê o seu... Putz, eu vou pegar o alienígena. Eu vou dizer que ele é mais apelão. Aí, olha. Peguei o alienígena. É, mas, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Eu vou pegar a Amazona, Verde. Eu vou seguir a minha corzinha de verde aqui. Boa. Tá. Opa. Eu vou ficar mais à esquerda. O personagem a gente deixa aparecendo, né? Eu vou deixar o meu mais à esquerda. Ô, Razia, fica mais pro meio aqui, ó. Aqui? É, aí. Aí o João pode ficar mais na direita, ó. Isso. A gente vai abrir as cartas lá em cima, né? Provavelmente. Bom, vai abrir espaço agora aqui, né? É. agora o João vai organizar a parada toda aí. Isso. Aí é o seguinte, ó. A gente vai tirar do jogo todas as cartas que não são desses três personagens, tá? Então, aqui a gente... Opa. Ixi, às vezes esse controle aqui do Tebotopia... Ah, não. Tebotopia, todo mundo sabe que tem vida própria. Você clicou, torce pra dar certo ali. Aí. Então, o que acontece? Eu vou separar aqui as cartas de todos os personagens que a gente não tá usando. Essa aqui, posso puxar pro lado aqui? Pode. Tá. E essas estão viradas de cabeça pra baixo, são os especiais, Coringas e tudo mais, né? Isso. É. A gente... Como elas são iguais nos dois decks, a gente vai pegar o conjunto de um deck só. Tá. Então, vou tirar esse aqui também. Então, vou pegar aqui, vou colocar em cima das minhas cartas. Aqui. Então, aqui eu já tenho um deck da Amazona com as especiais. Eu vou colocar o Alienígena aqui em cima. E vou colocar o Chacar. E esse daqui vai ser o nosso deck do jogo. Opa! O que aconteceu? Eu tô tirando a... Eu falei, sabe que fui eu que cliquei aqui? Aí, beleza. Então, o legal é isso, né? Porque o deck aqui, ele é formado por... Nós temos o nosso deck, cada jogador tem seu deck, mas o deck do jogo é formado pelas cartas de todo mundo, né? A gente mistura tudo, e embaralha e distribui seis pra cada um. Então, aí, deixando... Pra ir flipar aqui. Ah, tá. Ficam todas as mesmas cores. É, o verso é igual. O único verso que é diferente é o dos personagens, que tem a ilustração deles, né? Que a gente deixa a mostra ao jogo todo. Ah! Eu vou dar aqui uma olhada. Gostei da minha. É, então, o verso dos personagens é a ilustração deles. E eles... Essa carta a gente deixa aberto, por quê? Porque a minha estratégia depende ali do... Né? Da sua combinação de cartas. Então, tem o quanto vale o seu combo, o quanto vale o seu personagem. Então, fica tudo aberto aí no jogo. Aí, a gente distribui seis pra cada um. Peraí, que eu tô aqui no... Deal. Uhum. vou terminar. Aí. Beleza. Aí, é o seguinte, ó. O turno, a rodada começa com todo mundo comprando. Cada um compra a sua carta. E quando você compra uma carta, você pode escolher atacar ou passar a sua vez. Então, você tem só essa ação. Ou você ataca, ou você passa a sua vez, ou você se defende, né? Se você for também desafiado pro ataque, a defesa fugir. A única opção de fuga da defesa, ela tem a cartinha de fuga que ela joga na mesa, e aí, a batalha não acontece. E pra atacar, a gente precisa de uma combinação mínima de uma carta de arma, uma carta de campo de batalha, e pelo menos uma porrada. A carta de arma e de campo de batalha, ela não pode se repetir no ataque. Ela tem que ser só uma. Cada ataque pode ter, no máximo, seis cartas, sem contar do seu personagem. Essas seis cartas podem ser compostas por porradas, por especiais, por coringa, e o coringa, ele pode assumir qualquer carta sem seres especiais, né? Arma, campo de batalha ou porrada. Quando você usa o coringa, como arma ou campo de batalha, você coloca o valor. Então, toda carta de personagem tem o valor de arma e de campo de batalha nela. Esse valor bem à esquerda é a arma, né? Por exemplo, o meu aqui é dois, né? Que é a lança Zulu. Isso. E o campo de batalha e a savana aqui é três. É isso? Isso aí, isso aí. Então, se você usar o coringa como arma ou campo de batalha, ele vale essa pontuação. Se você usar como porrada, ele vale um, dois ou três, de acordo com a combinação que você precisa. Aí você vai falar, por que eu vou usar o coringa valendo porrada um? Porque, às vezes, para fazer o combo, ele pede a porrada um. Entendi. Então, o seu combo, o seu combo, ele faz, você ativa o seu combo com essa combinação que está na sua carta. Então, no meu caso, é qualquer carta de porrada de valor um. Então, essa é a ativação do combo. E... só precisa ser do seu personagem para ativar o combo. Tá? As farms ou o campo de batalha. Se não, o ataque pode ser feito com... Você pode atacar com a minha arma. Não precisa ser a sua arma para atacar. Mas, para fazer o combo, tem que ser a minha arma. Isso. Então, por exemplo, eu tenho que conseguir uma arma minha, dois ou três, para eu poder pegar esse meu combo aqui. E o meu combo é anular todas as cartas especiais do oponente. Exatamente. Pode anular o combo. E assim, o seu combo, cadê ele aqui, ele tem qualquer carta de porrada no valor dois ou três. Qualquer carta. Não precisa ser do Chakard. Pode ser também de outros personagens. Quando for... Muito apelão. Quando for do seu personagem, por exemplo, o Alien, o Alien está aqui. A carta dele tem que ser do mesmo conjunto de cor dele. Então, ele tem que ter uma... Ele é mais forte, ele é mais forte, mas ele tem as suas dificuldades ali também para fazer o combo. Para balancear um pouco também, né? É. A gente fez um... Tem uma tabela de Excel lá com todos esses dados aí para poder deixar o negócio mais equilibrado. E aí o ataque, bom, o ataque a gente mostra para o pessoal ali. Quando alguém baixar o ataque, a gente vai comparar. E aí quem perder o ataque, se perder, né? Se não empatar, sai da rodada. E aí quem só ganha é quem vencer a rodada. É isso? É. Então, na verdade, assim, o jogo, a gente tem a regra original e a regra alternativa que virou oficial, né? É. Na regra oficial, a gente jogava até o pessoal eliminar as cartas. Acabou suas cartas, está fora do jogo, o outro ganhou. Então, quem perder as cartas está fora e vamos para a eliminação. Mas aí no Tebotopia, até pela dinâmica de escolher carta, de jogar, acabava ficando muito demorado todo o processo. E aí o pessoal resolveu também jogando, achando que antes da partida a gente combina. A partida vai valer, melhor de três, melhor de cinco, melhor de sete batalhas. Então, a gente pode fazer melhor de três, assim, quem ganhar duas batalhas vence a partida. Beleza. Boa. E aí, essa é a condição de vitória. Então, dá para combinar antes de começar. Então, no caso aqui, a gente, quem ganha duas batalhas vence a partida. Entendi. Duas batalhas ou duas batalhas? Matei dois, aí venceu a partida, é isso? É, a gente geralmente costuma jogar melhor de sete, que é igual a NBA. Venceu quatro, levou o jogo. Ah, tá. Mas é para ficar mais rápido, dá para ser melhor de três, ou melhor de cinco. Mas, de qualquer forma, assim, se o Hazen me atacar e eu perder todas as minhas cartas e for eliminado do jogo, acabou para mim também. Mesmo se eu, né, perder uma só, mas se eu ficar sem carta, estou eliminado. Isso a gente ainda... Então, quem ganhar duas e perde o cara que perder todas as cartas. Posso ganhar duas partidas ou eliminar vocês dois. Hum, tá. Ou se você, o Hazen te elimina, você já está fora. Aí eu elimino ele, eu ganhei. Eu ganhei uma partida só, mas eu levei o... Eu ganhei uma batalha só, eu levei a partida. Tá, uma dúvida, então. Quando eu perco um combate, eu não perco todas as cartas? Perde tudo. Que estão na mesa. Ah, que estão na mesa. Ah, mas se eu sou a defesa, eu tenho que botar todas, né? É, então, a defesa tem um lance legal, que assim, a defesa é obrigada a seguir o número de cartas decidido pelo ataque. Ah, entendi. Só que você não tem restrição de uso, você pode usar qualquer carta para se defender. Ah, entendi. Você não precisa, você pode usar duas armas, todo campo de batalha, você pode colocar o que você quiser na defesa, tá valendo. Tá, então eu não preciso botar a minha, eu tenho que botar a mesma quantidade de cartas que o ataque. Se eu tenho seis na mão, ele botou quatro, eu vou baixar só quatro, não preciso baixar seis. Exato. Ah, bom, tá. Bora então. E aí? Acho que agora... É, só uma adenda assim, se o ataque estiver atacando com seis cartas e você tem quatro na mão, vai faltar duas, né? Aí você compra do monte e preenche a defesa com as cartas do monte, só que elas têm que ser abertas. Por quê? Porque não vale carta especial e não vale fuga. Sim. Então quando você compra do monte pra compor a defesa porque você não tem carta, você só pode ser carta normal do jogo. E aí tem um outro lance também, quem perder perde tudo, quem ganhar só fica com as cartas de porrada, o resto devolve pro monte. Então isso é uma coisa que na estratégia faz diferença, porque se você atacar na defesa sem nenhuma carta de porrada e vencer a batalha, você entrega tudo. Porque você só fica na vitória com as suas cartas de porrada. A arma, o campo de batalha, especial e coringa, você entrega tudo ganhando ou perdendo. Beleza. Entendi. Beleza. Beleza? Então vamos lá, quem começa comprando? É bom pra ele escolher o primeiro personagem, acho que ele deve começar aí a partida. Beleza. Tá, deixa eu abrir minha mão pra galera ver aqui, né? O pessoal tá vendo minha mão, não tá vendo a mão dos gritos. Comprei a carta aqui, o que que vem? Olha só, rapaz. Tá? Tava precisando disso mesmo, não tinha. Tá, mas eu não vou atacar ainda. Vamos devagar, passo. Vai lá, Rádio. Vamos lá, então. Vou comprar aqui. Mais ar. Deixa eu ver. Ah, vou dar uma segurada. Então minha vez aqui, ó. Eu passo. Tá, sou eu então. O negócio é rápido. É rápido. Tá, é o seguinte, tem algo que me diz que eu tenho que atacar com as cartas que eu tenho na mão. Ah, só uma coisa aí, Edu. Cada jogador da gente só pode ser atacado uma vez por turno. Então se você me atacar, o Razia não pode me atacar de novo, porque se não vira perseguição, a gente quis evitar. Então tem que atacar uma vez por turno só. Não tem Kingmaking aqui. É, então... Tá. Não, não, mas eu vou atacar o Razia mesmo. Tá, então olha só. Vai me atacar? Ó, eu tenho que... Isso aqui não. Isso aqui não. Não. Não? É, eu fugi, ó. Arregou. Arreguei, ó. Botei um pato aqui, ó. Fuga. Aí eu não tenho que baixar nada nesse caso. Nada, é. Essa aqui vai pra baixo. A gente deixa aqui no montinho separado e vai pra debaixo do monte aqui. Tá. Não sei nem se vai aqui ou não. Acho que é aqui, né? Ah, tive que fugir do pomper. Tô fraco. É, eu vou deixar ela separada e depois a gente coloca no fundo. Ah, tem um comando que tu consegue botar embaixo, só que eu não lembro qual que é. Mas eu sei que tem um comando que tu consegue botar lá embaixo do deck. É, a gente deixaria quando juntar o monte e a gente misturar tudo de novo. Então, quem é? É tu, Razi. É. Eu sei que eu não vou escapar do próximo, mas, né? Cara, eu vou ter que passar. Vou ter que passar. Eu vou atacar você, Razi. Isso que eu não tinha, quem que fez? Não. E é legal porque a rodada termina em mim. Então, se ele quiser, ele pode te atacar também. Valeu. Que maldade. Sentiu a maldade. Vamos embora? Vamos lá. Eu vou te atacar com quatro cartas. Quatro cartas? É. Tá. Eu vou colocar vou colocar a minha Amazon aqui, ó. Carta 1. Carta 2. Carta 3. E carta 4. Então tá. Tá aqui. Então agora vamos revelar isso aí, né? Isso. E a defesa sempre começa a contagem. Ela tem a vantagem aí das ações começarem pela defesa. Vamos lá, então. Ótimo. É o seguinte, né? Então eu tenho cinco do meu personagem. Isso. Mais três. Oito. Dez. Treze. Tô te atacando com treze. Quer dizer, tô me defendendo. É, porque essa aqui é o ceifador. Ele anula o meu combo, né? Se eu tivesse feito o combo, ele anunaria o combo do oponente. Então, não fiz o combo. Então tá valendo. Vou tirar três pontos seus, ó. Esse meu... Você não vai usar nada? Já... Tipo, anula a sua carta. Então tá valendo dez aqui. É. Aí tem três, seis, oito, dez. É isso? É isso aí. Empatou? Não. Empatou. Empatou. Desce? Desce também? É. Desce também. Eita, então é o seguinte, ó. Em caso de empate, cada um descarta uma carta pro monte e recolhe as outras. Então eu vou jogar essa aqui pro monte e vou recolher as outras cartas pra mão de volta. Eu vou jogar essa aqui também pro monte e vou recolher essas aqui. Bom, bom que eu tenho uma ideia do que vocês têm na mão agora, né? É, então. Pois é. Eu acho que eu joguei errado porque eu achava que o empate a gente só ficava com uma e descartava as outras. A gente... Foi muito discutido isso, viu? Na hora de criar o jogo. Mas a gente achou que seria mais interessante manter um pouco das cartas pra dar mais treta. Isso não enfraquece muito, né? É. Sou eu, né? Vou pegar aqui, hein? A gente já tem a desvantagem dele ver nossas cartas, né? Exato. Bom, eu vou atacar, mas eu vou atacar agora o João. Pra não achar que a gente tá perseguindo o Raz, eu vou atacar. Vamos lá. Deixa eu ver, eu vou atacar então. Eu tenho que baixar uma arma e um campo de batalha, né? Isso. Cara, eu vou atacar com duas, três, quatro, cinco cartas. Mas já... Deixa eu botar aqui então mais o personagem, né? Vou botar ele aqui. Deixa eu sair do caminho de vocês aqui. É, é. Então, é boa. Deixa eu colocar meu personagem ali. Vou abrir espaço pra vocês aí. Eu falei cinco cartas, né? Cinco cartas? É. Vambora. Vamos lá. Peleia aí. Essa vai ser tensa aqui. Vamos ver. Um, dois, três. Parece bem confiante, João. Sei, vamos ver. Tomara que sim. Não, é. Um, dois, três, quatro. Cinco. Essa é a questão da defesa resolver primeiro também. Olha aí. Essa é o revelão. É, né? Tem que abrir mesmo, né? Então, foi sem querer. Opa! Foi sem querer. Vamos lá. Mas tá valendo. Então, primeira defesa que soma. Então, três da Amazônia. Cinco, né? Dois aqui. Três, quatro, cinco. Seis. Sete, oito. Onze. E aí você perde três pontos de alguma carta. Então, essa aqui pode anular. Tá. Beleza. Eu tenho onze pontos. Eu tenho quatro, mais três, sete, mais três, dez, mais três, treze. É isso? É, já ganhou. E aí ainda eu falei o meu combo ali, que dá mais dois. Não, anula cartas especiais. Você fez um combo? Tenho. Ah, eu anulo tua carta ainda, ó. Tua carta especial tá anulada. Tá anulada. Nossa, então você fez um combo, ó. É isso aí. Você anulou minha carta especial. Tem mais três aqui embaixo. Eu tomei um couro. Tá, isso que nessa outra aqui ainda duplicava o valor de uma arma. Ainda dá anulada mais três aqui. Isso aí. Deixa eu fazer um adendo de juiz aqui. Deixa eu fazer um adendo de juiz. O combo do pomper não foi ativado. Ele não largou a lança Zulu? Ah, verdade. Você tem que ter a sua lança Zulu. Ah, é verdade. Desculpa. A arma. Ah, eu tava achando que era a outra aqui que tava a minha na frente, mas não é, né? Não tem. Ah, eu tenho que baixar. Não tem combo. Ah, eu não tenho que baixar uma porrada. Eu tenho que baixar a minha lança Zulu. Isso, é a combinação que tá aqui na sua carta. A lança Zulu, a savana, mas qualquer... Ah, tá. O combo tem que ser... Não tem... Tá, mas... Não se dá muito resultado, né? Mas o pomper continua na frente. Tá, mas... É, é. Ele ganhou de qualquer jeito, mas não foi... Foi menos feio. A porrada foi, né? Foi menor. Pra segurar, é melhor. Ah, então... O que que a catacleta fazia ali no mercenário? O mercenário, ele vai duplicar o valor da carta de arma. Então, esse 3 aqui dele duplica. Vale 6. Jesus! É. Na verdade, tu poderia anular, né? A minha carta, a minha arma. Daí tu anulou a minha... Não? Não. Na verdade, não. Porque essa minha carta aqui, o oponente perde 3 pontos. Eu não aluno nenhuma carta. Ah, tá. Entendi, entendi. Eu tiro 3 pontos da sua contagem. Então, eu tenho que descartar tudo que não é porrada. Então, eu tenho que descartar essa especial aqui. Vou botar lá. E a minha arma e o meu campo de batalha. É isso? Então, o pomper tem uma vitória. Isso. Tá. E essas duas aqui vêm pra minha mão. Isso. Nossa, aqui não é porrada. Ah, eu baixei 2 campos de batalha. Podia isso? Ah, não pode também. Tem que ter menos 3 aí, pra você. Essa pontuação não vale. Tá, é que eu baixei a carta errada. Eu queria ter baixado... Se eu tivesse... Vou fazer o seguinte. Pra não ficar injusto, eu vou baixar essa daqui. Vocês sabem que eu tenho um campo de batalha na mão. Como se eu tivesse baixado esse 2 aqui, ó. Legal. Daria na mesma, mas daí eu recupero esses 2 aqui. E você mantém os 3. Não é 2, não? É 2 esse aqui, então? É. As 2 com o pavio. Fechou, é isso aí. Ah, sorry, sorry. Rateada minha. Rateada é termo do sul. O pessoal que não é do sul não vai entender, mas... Rateada é quando eu faço alguma coisa errada. Ah, tá... Ah, a gente entende. É tudo... Tudo português, tá tudo... Eu misturei tudo e vou embaralhar de novo, tá? Tá. Ó, pronto. Recomeçamos. 1x0 pro pomper. 1x0 pro pomper. Então agora é eu que compro, né? Isso. E você que compra. Cara, pra mim tá parecendo como se tivesse umas cartas embaixo da mesa. Tá parecendo pra vocês isso também? Não, mas o deck tá certo. É, se você... O deck tá certo. Aparentemente tá certinho. Ah, cara, eu não vou conseguir atacar ainda. Sou eu? Pode ir, pode ir. Pode ir? É, eu tô... Eu tô machucado aqui. Sou eu, então? Tá, eu passo. Ué. Seguinte, eu vou atacar. Olha aí, ó. Manda. Eu vou atacar... Cara, o João tá com 3, o pomper tá com 7, cara. Mas vamos fazer uma peleia do sul aqui. Vai. Tá. Vou pra cima do pomper aí. Na defesa, a mesma coisa, né? Só pode ter um campo de batalha, uma arma. Não. Defesa tá liberado, né? Defesa você pode usar o que você quiser. É. Tá, vamos ver aqui, então. Opa, quantas cartas, Razia? Estou analisando aqui. Ah, tá. Cara, vai ser... Uma... Duas... Uma, duas, três, quatro... Quatro cartinhas. Quatro? Quatro cartinhas. Uma... Duas... Estou lançando aqui. Um... Três... Vou botar essa aqui, que eu acho que não era essa aqui, não. Quatro. É que eu botei a carta errada ali. É esse aqui que vai. É essa aqui. Eu tinha botado a carta errada ali, pô. Tá bom. Tá, tu não viu as minhas, tudo bem. Se eu já tivesse virado... Aí eu ia chamar o VAR. Aí eu acharia justo mesmo. Eu ia mandar voltar a gravação aqui, vamos ver como é aqui. Vamos ver se ele voltou mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Então, agora foi. Deixa eu... Vamos virar elas aqui também. Então, Pomper, pode começar a tua contagem, que sempre começa pela defesa. Eu tenho quatro, e aí eu tenho dois, que dá dez, eu tenho quatorze. Nossa. Quatro. Tá forte, cara. Foi uma boa ideia. Bom, então é o seguinte, ó. Eu tô com cinco, três da arma, oito. Meu campo de batalha é o meu jarro, é isso, né? É. Que vale três, é isso, né? Dois. Jarra galáctica. Dois? Dois. Então, aqui eu tô com dez, treze, quatorze. Também. Quatorze. Também? Putz, eu ia baixar uma outra carta, eu ia ganhar o do Razer. Putz. Então, empatou tudo, a gente descarta uma e recolhe tudo, né? Isso. Ó, te facilitei a vida, agora tu sabe o que o Pomper tem na mão aí, ó. Não, não, vocês estão tudo cheio de cartas. Eu tenho três cartinhas só. Eu tô... É, só que... O Coringa eu posso voltar pra mão? Não, o Coringa é sempre descartado. É, não, você pode ou descartar, ou... Sim, você tem que descartar uma carta só. Empatou. Empatou. Você escolhe uma e devolve. Vou descartar essa aqui, então. Eu vou pegar essas outras três aqui pra mão. Isso aí. É tu, João. Se bem que agora o Pomper não pode ser atacado, né? Agora não. Agora não. Mas eu nem tenho condições também, eu passei. Eu não tenho nem a combinação certa. Sou eu, então, né? Tá sofrendo as consequências do ataque do Chacal? É, então. Tô machucado ainda. A queda foi forte aqui. Beleza. Pode ir, Razia. Não vai me atacar? Não. Achei que eu tomara uma tunda agora. Eu vou atacar o João. Olha aí. Vamos? Vou atacar o João. Vou atacar o João. Tá com quantas cartas? Eu vou com cinco. Maravilha. Nesse caso, então, o João vai ter que baixar todas as cartas dele. Isso. E comprar mais. É. Isso. É. Eu tenho só quatro cartas e não consigo dar conta do ataque dele. Então, o que eu faço agora? Eu compro aqui e abro. Que não pode ser a fuga também. Essa aqui eu já deixo. Porque ele não pode. Essa aqui eu queria. Mais um barro lá. Ou. Aí. Aí, ó. Porrada um ainda. Aí, ó. Que caralho. Vamos lá. Aí. Isso aqui eu começo a contagem aqui. Beleza. Então, ó. Essa carta vai duplicar a minha arma. E essa carta vai duplicar meu campo de batalha. Olha aí, rapaz. Você ganhou três. Três, seis, nove, dez, onze. Doze, doze, treze, quatorze. Oh, deu bem, hein? Tô com quatorze pontos. Quatorze. Vamos ver o que eu consegui fazer aqui na vida. Olha a minha lança, tá ali, ó. Ó, viu? Tocou a tua lança aqui. Cinco. Sete. Oito, nove, dez. Onze, doze, treze. Tô baixando como uma porrada três. Ah, fiz bobagem. Não, ela... Fiz bobagem aqui, João. Deixa eu trocar. Deixa eu trocar, ó. Eu vou manter o mesmo resultado, ó. Eu baixei. Ah, você tem duas armas. Essa pode ter uma arma. Mas, ó, pronto. Eu mantive o mesmo resultado. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer de novo aqui, então. Cinco, sete, oito, nove, dez. Vou usar com uma porrada três. Treze, dezesseis, dezessete. Ah, o Coringa, com porrada, tu pode usar um, dois ou três. Tanto faz? É. Tanto faz. Depende do que você precisa. Sim. Porque se você precisar de um número dois, ele pode valer dois. Sim, sim. Depende um, aí depende... Eu perdi, tô fora. Fui eliminado. Pô, eliminamos o Desire, velho. Ó, tipo, o cara deslimina ele. Ó, assim. Mas é... A revanche do Hazel. Tu não sabe a sova que eu tomei quando a gente jogou a Sanzuca. Detalhe, ó. Detalhe. Agora tem uma coisa interessante aqui. Quem for eliminado, entrega pra quem ganhou essa batalha, a carta do personagem. Então, agora o Hazel tem o Alienígena ou a Amazona. E aí, qualquer batalha que ele vá, tá valendo o personagem dele. Porque quando você tem dois personagens e vai pra uma batalha, quem perder, entrega o personagem. Então, agora eu posso ou tentar fazer uma combinação com a Amazona e atacar com a Amazona, ou com o Alienígena. Isso. E se você for se defender, se avisa assim, ó, vou me defender com a Amazona. Porque aí, dependendo da sua... Porque o combo, ele vale tanto pra ataque quanto pra defesa. Você pode fazer um combo na defesa pra arrebentar o cara que tá te atacando. Você escolhe... Só que assim, se você for com o Alienígena e perder, o Pomper leva seu Alienígena. Sim. Aí, aí é aquela coisa. Eu vou ficar de banca. Eu vou ficar de banca aqui, vou misturar tudo, embaralhar aqui, aí vocês... Eu vou ficar só agora assistindo a treta. Tá, então sou eu, né? Quem jogou foi o Hazel. Deixa eu só embaralhar aqui pra ver que o meu botão direito não deu uma... Peraí, vamos mostrar... Consegue embaralhar aí, Pomper? Aham, peraí. Tá dando uma travada aqui. Não. Aí. Manda ver. Comprei aqui, vamos ver. Interessante isso aqui. Cara, deixa eu ver se eu posso. Campo de batalha, arma. Eu vou bater o Hazel. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, eu tenho... Tu me disse quantas cartas que eu te digo com quem que eu vou me defender. Tá, peraí. Bom, campo de batalha, arma, né? Precisa. Pomper, tá me atacando. Eu vou botar tua cartinha pra cima ali porque tu tá me atacando. Cara, vão ser seis cartas, viu? Seis cartas? Ah, porque tu quer me eliminar, né? Eu senti a maldade. Eu senti a maldade, rapaz. Eu vou fazer o seguinte, então. Já que eu vou me defender com o alienígena. Tá. Jesus. Eu nem sei quantos cartas eu botei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho que comprar uma lá, né? Isso. Eu compro e já revelo ela pra ver se não é uma fuga, né? Ou uma especial. Especial também não vale aí. Aí, ó. Coringa vale. Então vai ficar aqui o Coringuinho. E aí... Bah, eu se fosse tu eu não teria feito isso, pô. Posso mudar a ordem aqui só pra fazer sentido? Pode. É o seguinte, ó. Eu ativei meu combo só pra avisar. Ativei o seu combo. Ah! Nossa! Vamos por parte. É isso. Agora vamos por... É o seguinte, ó. Primeira coisa, ativei meu combo porque eu larguei minha arma. O Coringa como se fosse meu campo de batalha e uma porrada 1 do meu conjunto. Não posso não ativer meu combo, não. Não, você ativou sim. Você tem a carta de porrada no valor 1, ó. Aqui, ó. Mas eu não tenho uma especial. Ah, você tem que ter uma especial também? Mais uma carta especial, é. Então não ativou. Você ligou nessa, pô. Você ligou nessa, pô. Quase. Cheguei a ficar nervoso, tava suando aqui. Mas tudo bem. Vamos somar aqui os valores, então vamos seguir a vida. Então 5, 8. Eu baixei como um campo de batalha. Na verdade, eu posso falar como uma porrada agora. Eu também defendo. A porrada defesa pode, é. Porrada 3. 5, 8. 9, 10, 11. 12. 12, 14. 15, 18. 18. 18. 18 pra cima de ti, Pompé. 12. 18. Tá, eu tenho aqui, vamos ver. Eu tenho 4 do personagem, mais 2, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Mais 3, 18. Mais 2, 20. Putz, que marinha, mano. É isso que eu... Tá certo isso? 6, 9. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 12 aqui. Mais de 3. 14, 16, 20. É isso aí. Putz. Ele eliminou agora, né? 20. Ganhou mesmo. Ganhou. Levou. Nossa, essa aqui foi briga de gente grande, mano. Você tá louco. Então aqui, ó. Tô devolvendo minhas cartas aqui. Ó, devolvi minhas cartas. E vou entregar aqui ao vencedor meus personagens, que eu fui eliminado, né? Fiquei sem nada na mão. Então, aí, na verdade, ele ganhou duas partidas e eliminou todo mundo. Ele foi, tipo... Não tem dúvida. Muito bom. Vocês querem jogar mais uma? Vocês querem jogar mais um tempinho aqui. Eu também tenho um tempinho. Vamos jogar mais uma, já que é rápido. Agora que a gente pegou as regras, a gente vai rapidinho. Maravilha. Vamos manter os personagens, que já tá tudo pronto, montado? Por mim pode ser. Já tá o baralho pronto aqui. Manda ver. Então tá. Tá, então peraí que eu vou... Tá todo mundo sem carta na mão aí? Eu tô com zero. Vou shuffle aqui e vou dar deal. São seis. Quer manter as duas ou quer começar de novo? Não, eu botei as minhas lá e... Ah, tá. Eu tô com carta na mão. É que minha mão tá baixada. Foi mal. Não, vamos começar tudo de novo, né? Vamos lá. Eu não vi que eu baixei a mão e que eu não vi que eu tava com duas cartas na mão. Querendo manter a carta na mão. Era bom, porque eu tinha uma fuga na mão. É, então. Essa fuga aí dá pra segurar uma rodada. É. Só uma cartinha e... São seis, né? Seis. Aí. Maravilha. Vamos começar com o João agora, que foi o primeiro. Pode ser. Vamos. Vou comprar aqui, então. Peraí. Nossa, eu vou esperar. Não vou atacar, não. Vai ser muito audácio. Vamos mais. Vamos esperar a próxima pra ver o que acontece. Vamos lá. Deixa eu comprar minha carta aqui, então. Tá. Rapaz. Rapaz. Eu vou passar. Vou ver como é que a galera vai exportar aí o próximo. Comprei já. Beleza. Passei. Passei. Vou passar de novo. Mudei a estratégia. Olha aí. Bom, Pedro. Vamos trocar uma ideia de perto aqui. Vai me atacar com quantas? Eu vou te atacar com... Uma, duas, três. Três cartinhas. Três. Três. Só pra... Três cartas. Só pra entrar no tapa rapidinho, assim. Só pra ver o que acontece. Tá. O que eu vou fazer aqui? Ah, será que o Hazia fez o combo? Ele tá indo só no combo? Não. Meu combo tem que ter quatro cartas. Ah. Tem que ter especial. Verdade. Tenho observado. É, tem que se ligar nesses pequenos detalhes. Então, vamos lá. Tem que me defender, né? Eu vou aqui... Ah, não sei. Joga um. Não, não. Vou me defender bem aqui. Eu acho que eu baixei a carta certa. Puxa de volta pra mão. Deixa eu ver se... É, eu vou virar aqui, se não for... É, vira aí sim. Tá certo. Vamos virar aqui, então. Nossa, meu conjunto tá tudo aí, ó. Nossa, inteirinho. Então, vai lá, Pauper. Tu começa aqui pra defesa. O que que tem aí? Ah, pior que acho que tu ganha. Porque eu tenho assim, ó. Eu tenho quatro, mais três, sete. Mais três, dez. Só que o mercenário duplica essa minha arma. Eu tenho treze. Treze? Então, eu tô com cinco, oito, onze, quatorze. Tem nove, mais cinco. Nossa, você tá forte também, hein, Ravio? Ah, olha aí. Tá. Eu pego minha carta. Ele ganhou. Pego minha carta de porrada de volta, descarto as outras duas e o Pauper descarta as dez. Ah, isso. E tá um a zero pra ti já, é isso. Como é que é? Não, tu botou no de cima do deck. Ah, embaralha tudo. Ah, sempre que elimina, embaralha tudo? Não, não, não. Não faz diferença, assim. Na verdade, vai pra baixo, né? Ah, entendi. Mas se ele colocou em cima, tá tudo bem. Então tá. Vou marcar uma vitória pra mim aqui. Marca uma vitória pra você. Um a zero pro Gustavo. Foi. É o Edu, né? Sou eu. É o Edu. Vou puxar minha mão aqui. Vamos lá. Ah, eu passo. Vamos lá. Bom, vou atacar. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver com quem... Com quais cartas aqui. E vou atacar... Você, Gustavo. Ufa. Ainda bem, porque eu tava ruim a coisa. Sério. Se vocês acompanharem, eu ia se dar um replay. Porque a cara do Pumper de Alívio foi empagada. O suspiro de... Quantas cartas, desculpa? Tô fazendo as contas aqui. Peraí. Quatro cartas. Tá. Vamos lá, então, né? Tem que estar lento aqui. Calma aí que tá lento. É que tá ao contrário, né? Não, você tá colocando no meu. Ah, é verdade. Baixa aí. Isso aqui é minha. Isso, as duas. Essa aqui também. É? Então tá. Uma. Peraí. Foi. Duas. Três. Quatro. Para mim, essa é a tua segunda carta aqui. Não apareceu? Não, tá aparecendo para mim aqui. Agora apareceu. Tem, botou. Vamos lá, então. Vamos revelar o que aconteceu. Ah, tá. Achei que tu era o chacar, já me deu um frio aqui. Olha ali as minhas armas ali, meu campo de batalha. É, pois. Ah, tu já, ele... Bom, eu primeiro conto, depois tu vai... Já pode diminuir agora, né? Meus três pontos. Pode, pode. Pode tirar daí, né? Tira os três pontos daqui, o final. Aham. Você tem cinco, sete, nove, onze. Onze. Eu tenho... Quanto que vale a minha aqui? Três, cinco, oito, nove, dez, onze. Empatou. Bah, de novo. Vou descartar essa aqui. Eu vou descartar essa aqui. Olha o resto. Opa. Agora o pompa já está ligado o que a gente tem. É, então. Então agora sou eu, isso? Você. Vou passar, vou passar. Sou eu. Dá uma segurada aí. Passo. Vamos lá. Essa aqui, né? Vamos lá que eu vou atacar agora. Vou atacar você, Edu. Eu? Quantas? É. Três cartas. Aí, ó. Foi bonzinho, hein? Três cartinhas. Três cartas. Ah, por isso eu uso essa daqui e depois eu não posso... É, mas eu tenho que sobreviver, né? É. Não adianta. Esse cara quer aguardar o próximo round, mas não sobrevive, não adianta, não. Foi. Vamos lá. Peraí, isso aqui. Nossa. Essa maldade, ela é complicada. Três, você tem quatro, um, quatro, oito, onze, doze. Doze, é. Doze. Aqui eu tenho três, seis, nove, dez, onze. Perdi por um. Tá. Nossa. Tá, mas daí quando a defesa ganha é a mesma coisa. Eu só volto pra mão as minhas cartas de porrada. Só volto as de porrada. O resto você perde. Então, na verdade, você perde também. Pois é. Mas conta como uma vitória pra mim, por exemplo? Eu já tô com um. Conta como uma vitória. Você já tá... Ah. Tem uma batalha. Se ganhar duas batalhas, levou a partida. Ah. O Pompra tá com um, eu tô com um também. Tá com um também. Tá com um também. Não, eu não consigo colocar em cima da carta. Olha que doideira isso. Ah, às vezes acontece isso. Às vezes que eu não consigo no jogo inteiro fazer isso. Acho que quando a gente tava jogando o Spider Web aí com o pessoal também. Bah, não. Porque eu disse, afasta vocês que não tá dando aqui pra mim. É difícil às vezes, né? Peraí, deixa eu tentar aqui. Ah. Peraí. Às vezes é porque tá uma em cima da outra, assim. Se tu botar pro lado, às vezes é só botar pro lado já. É, mas não tá rolando pra mim também. Tenta tu aí, Raze. Vou tentar esperar. Tá difícil. Aí. Deu? Aí, foi. Vou tentar fazer com as outras tudo aqui. Segura o shift e arrasta que tu pega todos. Aí, ó. Ué? Tá. Tá indo um pouquinho por uma. Beleza. Quem joga? É eu. Tá, tá ali um montinho. Não sei o que o João quer fazer com ele, mas eu vou comprar minha carta aqui, ó. É, dá pra juntar tudo e embaralhar, se quiser. Tá, vou fazer isso aí, então. Segura aí, pô. Ah, comprei já. Tá comprei? Comprei. Oi. Mas tu comprou antes, sabia se eu vou atacar? Ah, desculpa. Não, mas eu não vou atacar. Ah, que tu falou que eu vou fazer. Eu achei que tinha passado. Não, não, mas é... Eu não vou atacar mesmo, tá de boa. De boa. Agora eu não consigo soltar. Tem que embaralhar isso aqui. Deu. Aí, maravilha. Já joguei e já passei. Tá, minha vez. Agora eu vou atacar pra ganhar, né? Deixa eu ver quem tá comendo. Vai ter que ganhar. Vai lá, pomper. Eu vou atacar você com quatro cartas. Quatro cartas? Isso. Pois é, eu tô... Bah, eu vou ter que jogar essas quatro aqui. Eu não tenho muito o que fazer. Tá, minha vez. Opa, peraí. Peraí que eu botei mal aqui na minha... Deixa eu tirar essas duas daqui. Deixa eu botar pro lado. Essa. Yes. Tá. Aqui tem uma. Um. Duas. Ué, peraí. Três. Quatro. Bora. Então, eu tenho sete de porrada e eu anulo o teu combo, se tu fizer. Putz. Desgraçado. O combo, mano. Eu tava felizão com o combo aqui e tal. Eu tava com o seu combo. Beleza. Então, tá bom. Nossa, agora meus planos zoaram aqui. Peraí. Tá, não. Mas tu me bateu igual. Porque... É, vamos ver. Três. Aqui do... Do personagem três. Seis, nove. Dez, três. Dez. Três. Onze, doze, treze. Treze. E você tá com quanto? Sete. Ah, é. Ganhei, ganhei. Opa. Vamos lá. Então, todo mundo tá com um, é isso? Isso. Todo mundo tá com um. Quem ganhar agora é o match point. E o João é o primeiro jogador, então significa que o pomper tá elegível pra batalha. Todo mundo. Não, não. Não, não. Não, não. Não pode me atacar ele. É. Ah, teu primeiro. Ele é o primeiro e eu tô... Tu não pode me atacar. Ah, com uma cartinha na mão ficou muito tentador. Pois é. Eu vou comprar minha carta aqui, então. Ué. Sumiu minha carta. Penseu de novo. Tá vendo ela? Agora sim. Deixa eu ver o seguinte, então. Eu vou atacar o João. Vai me atacar com quantas cartas? Eu vou te atacar com uma, duas, três. Três cartas. Olha só. Humilde. Eu achei que ele ia pro tudo ou nada. Bom, se bem que... Opa! Não vai. Tá bom, tá bom. Sou eu, então. Já põe aqui. Você. Tem que eu ver que ele ficou tranquilo demais. É, então... Pode jogar, João. Esperou com uma carta. Minha vez. É, vou pegar um reforço aqui, mas tá louco. Ah, bom. Pode passar. Passei. Vamos lá, então. E aí, Pomper? Eu tô que sabe. Tá, vou pra cima do Pompermeier aí. É, vou torcer pra dar um empate, que assim eu tenho chance de vitória. Quantas cartas? É, bom. Vamos tirar aqui o... Cara, vou fazer o seguinte. Três cartas. Bom, tenho duas. Bom, então eu tenho que comprar uma aqui, é isso? Isso. Compre e abre. É um campo de batalha. Isso foi bom, hein? Ah, perfeita se fosse uma arma, Três. Aí seria perfeito. Bom, vamos lá. Eu tava com o Mercenário, ele não vai fazer efeito nenhum. Não. Bom, vamos lá. Eu fiz dez. Eu fiz cinco, oito, nove, dez, onze, dois, treze. Ah, já era. Já era. Levou, Razo. Hoje, levou a partida a dois. A partida a um foi pro Pomper, a segunda foi a minha. Muito bom, muito bom. Eu tomei um couro. Não, mas essa aqui teve mais equilíbrio, que é essa segunda parte da gente, né? Cada um ganhou uma batalha. Isso, é. Foi bacana. O Razo ganhou a primeira ali, mas ficou com mais carta e ele começou a nos pressionar. É. E quando tu me atacou, Pomper, olha só. Não quis fugir de ti. Ah, olha aí, aí. Ai, cara, uma briga. É isso. Tem que dar uma emoção pro jogo, né? Peraí. Eu vou mudar pra tela lá pra gente bater o papo final, peraí. Beleza. Pô, mas muito divertido. Joguinho rápido mesmo, né? Leva pra qualquer lugar, hein? O momento que a galera da faculdade eu conhecer ele, ele faz sucesso, né? Então, a gente, antes de começar a criar o jogo também, eu vi o Game of Thrones passava ali no hall da faculdade, nos corredores, o pessoal jogando o Uno, né? Ah, sim. Seria muito legal se um dia, em vez de o Uno, o pessoal estivesse jogando um jogo nosso, assim, né? Quando a gente começou a desenvolver, a gente não imaginava o que que ia ser. A gente falava, pô, tomara que um dia tome o lugar do Uno, imagina aí? Quem sabe um dia o pessoal esteja jogando aí no recreio, no intervalo da faculdade, boteco. Em vez de Uno, eu jogo porradaria, né? A ideia era essa, pelo menos lá atrás, né? É, vamos ver, tá? Quando a gente conseguir voltar pro presencial aí, quem sabe, né? Por que não? Quem sabe. Tomara. Mas isso aí, muito bom, gostei bastante, jogo bem divertido, acho que a proposta dele é essa, né? Um jogo rápido pra levar a qualquer lugar ali, abre em qualquer lugar, jogar. E tem uma parte estratégica, né? De tu atacar, mas quando tu atacar, depende das cartas que tu for, se tu descartar muito, tu fica muito vulnerável, né? Exato. Então, uma coisa legal é que, assim, no começo a gente gostava de atacar com seis cartas, né? Só que, na verdade, uma vitória com seis cartas e uma vitória com três cartas, continua sendo uma vitória da batalha. Então, às vezes, se atacar com menos cartas pra poder segurar algumas na mão, acaba fazendo diferença na hora de se defender também. Então, aí, as coisas foram se equilibrando. Então, a gente, assim, fez muito playtest, cara. A gente foi muito nas lojas aqui, na Game Vault aqui em São Paulo, participando de vários eventos. Fizemos aí umas coisas online também, em alguns momentos. Mas a ideia era fazer um jogo divertido, rápido, fácil e que a gente não se preocupasse muito com, como é que eu vou dizer, com essa estrutura pra preparação, tá? Fazer uma coisa mais dinâmica, mais rápida e tal. E a escolha da Copag foi exatamente por conta disso. Porque como a gente, nós somos jogadores, não somos heavy gamers e tal, a gente não tem sleeve, a gente não tem aqueles locais pra guardar as coisinhas e tal. Então, eu falei, pô, se tiver um baralho legal, que pudesse jogar mesmo, igual o pessoal trata a carta e ter uma qualidade boa, o produto se segura também, né, na qualidade. Então, uma das nossas intenções era trazer também essa qualidade de carta da Copag, com material de primeira, assim, na impressão. O verso da carta, ele é metalizado, então é uma cor especial da Copag que eles usam lá pro padrão dos produtos que eles imprimem. A gente optou por não fazer colorido pra poder usar uma carta, uma cor especial metalizada. Então, tem esses detalhezinhos, assim, que acabam, assim, detalhezinho do projeto que no finalzinho, então, ela faz diferença. É, e essa parte só ao vivo mesmo, né, pra conhecer e ver a qualidade, pra poder ver como é que fica o produto final. Sim, sim. E ele tem essa proposta também, né, de, pô, no final do dia, assim, o cara tá ali de bobeira, jogar um joguinho, embaralha um deck e joga aí em 20 minutinhos, resolve, né. É, a gente jogou tri rápido aqui, porque a gente bateu um papo de 20 e poucos minutos, mais a explicação ali. Olha, no tabletop eu acho que deu menos de 15 cada partida. Foi rápido. É. E a dinâmica, né, e mesmo uma coisa que eu, que no início, né, eu até conversei com o João pelo WhatsApp, a questão de ter a eliminação de jogadores era algo que me deixava preocupado, mas se tu for ver, o João foi eliminado e no próximo turno já tinha acabado o jogo. Sim. Então, tipo, tu não fica um tempão esperando a mesa terminar, né. É, eu quero ver essa eliminação aí, eu queria ver com 8, 10, como é que ia ser, aí eu queria ver como é que ia. É, aí a coisa, a treta ia ser mais 10. Aí, então, a gente demorou, quando a gente juntou 8 na mesa, a gente não tinha nada a gente demorou 1 hora e 20 pra acabar o jogo. Ah. Então foram 80 minutos, assim, um pouquinho mais do tempo que tá previsto. Mas também com 8, né. Sim. E aí a gente foi jogando, jogando, e aí a coisa vai indo e tal. E foi... Mas aí sim vale a pena atacar com 6, porque quando você elimina 5, sobra muita carta. E aí é difícil também de fazer a combinação de combo, porque já tem menos jogadores na mesa. Então, as combinações, elas ficam diferentes ali. Aí vale, meu, vai com um ataque de 6, né. Aí, vambora. Beleza. Então tá, show de bola aí. Conhecemos a produção do Borradaria, jogamos Borradaria. Quero agradecer de novo aí o João pela presença, por aparecer pra apresentar o jogo. João, quiser dar teu último recado aí pra pessoal que tá assistindo? Cara, eu agradeço muito. Eu já vejo os vídeos de vocês aí a uma cara. Tô acompanhando agora o canal novo aí do Greenhouse com o Gustavo. Então, é muito bacana. Eu falo pro pessoal, é uma honra estar fazendo parte desse segmento, mercado, área, hobby, né, que o pessoal quiser chamar. Cara, é muito jogo legal, é muita gente boa, bacana, gente boa. Então, assim, foi uma coisa muito revigorante pra gente, até na perspectiva de design, assim, como profissionais da área e tudo mais. Gente, acesse o site www.porradaria.com.br Vai estar na descrição do vídeo aí o linkzinho, só clicar. É, lá tem vídeo, lá tem regra, lá tem história da criação, lá tem detalhes. A gente vai colocar um pouco mais dos personagens com o tempo. E é um canal pra gente ir atualizando o pessoal das novidades aí do Porradaria, do todo o universo do Porradaria, né? Então, se pintar da actriz vai aparecer lá também e a gente vai avisando vocês. É, eu entrei no site ali antes, tá bem legal o site, até porque eu disse, ah, vou ali, as regras estão ali, tá ilustradinho, tá bem legal. Muito obrigado, valeu mesmo. Muito bom mesmo. Meu cara Gustavo Rásia, Greenhouse BG, onde é que se encontram aí? Dá teu último recado, obrigado por estar aí. O Rásia que arrumou todo esse encontro, na real. Ah, o Rásia foi um parceirão, cara, o Rásia mora no coração. É aí, ó. Não, porque assim, cara, primeiro, a questão do Greenhouse, aí acha no Instagram, green.housebg. A gente tá no YouTube também, se procurar Greenhouse BG no YouTube vai estar lá, a gente tá começando, tem uns videozinhos já. E assim, cara, tipo, o Porradaria, como o João falou aí, chegou até a gente pra... E o João largou aquela, na humildade, ah, se vocês gostarem, façam alguma coisa, se não, tudo bem. E, cara, de uns tempos pra cá, foi o jogo que a gente mais jogou aqui. Legal. E é, tipo, realmente a gente gostou demais do jogo. E eu acho que, assim, quando é bom, o produto é bom, eu realmente gostei. Então eu vou espalhar a palavra por aí do Porradaria. Falei, atucaneio... É assim que faz, eu tô velho, mas é assim, né, o coraçãozinho. Falei pro Pomper do jogo, o Pomper tá aí de prova, que eu falei bastante do jogo pra ele. É verdade. E, cara, assim, ó, sensacional. Joguem, 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 que é um jogo divertido, rápido. E é isso aí. Agradeço o Pomper também pela oportunidade de estar aí, né, divulgando o canal e me divertindo pra caramba com vocês. É, isso aí. Legal. De repente eu já jogava o quarto e eu acabei cancelando, mas hoje a gente conseguiu gravar, então vai estar indo aí em modo estreia pra galera poder acompanhar. A gente vai estar batendo um papo no chat. E quero dizer que me diverti de novo jogando. E aí, como o João falou, cara, o hobby é muito bacana por causa disso. A gente vai conhecendo sempre muita gente... Cara, conheci poucas pessoas que eu não gostei dentro do hobby, assim, agrega bastante, né? E fazer parte, né? O canal é o hobby dentro do hobby, a gente faz pra divulgar mesmo. Então, até os guris, né? O Reis e o Guerra também são designers. Então, sempre quem quiser ir, a gente tá de portas abertas pra divulgar com jogos e tudo mais. É um prazer pra nós mesmo estar ajudando o pessoal aí que tá empreitando nessa área que a gente sabe que não é fácil. Então, queria agradecer mais uma vez. Valeu, galera, por ter assistido esse vídeo até aqui. Aquele abraço. Até mais. Falou. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.